Pessoal, algumas pessoas me perguntam, Marcos, qual tela usar para fazer a proteção sobre a placa de isopor? Sobre as placas de isopor. Pessoal, vou dar uma dica para vocês aqui, vocês podem usar a tela de poliéster, é uma tela mais fina, mais maleável, como eu já falei em outros vídeos, mais barata, também é vendida em rolos menores, apenas para o pessoal aí que está com dinheiro curto. Então, seria essa daqui, é uma tela de poliéster, como eu falei, mais fininha, então dá para proteger as placas de isopor. Já a outra é a tela de fibra de vidro, uma tela mais grossa, veja, mais resistente, vem em rolos de 50 metros, porém mais cara. Então, se vocês vão fazer um trabalho, um trabalho de qualidade, fazer um revestimento térmico com placa de isopor na área externa da sua casa, compensa gastar um pouco mais e fazer um trabalho bem feito. Agora, se o dinheiro estiver curto, vocês quiserem fazer uma proteção aí, usarem a tela de poliéster, mais fina, então dá para fazer também. Só com alguns cuidados, de esbarrões, pancadas muito fortes, ela pode não resistir muito, já a tela de fibra de vidro, ela já é bem mais resistente. E um inscrito do canal também perguntou se daria para fazer com a manta de poliéster, essa daqui. Então, o vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês se é capaz de fazer com essa manta de poliéster, e o resultado depois, se vai ser satisfatório. Também, um material mais em conta, vai dar aí para ter uma segunda opção de materiais mais em conta para fazer esse trabalho. Porque, vocês sabem, o trabalho com placa de isopor tem que ter a proteção. Se vocês não fizerem a proteção, simplesmente passar massa acrílica ou argamassa por cima, depois com o tempo vai dar uma pancada, vai estourar, vai esfarelar, e vocês vão perder o trabalho de vocês. Então, nada melhor do que colocar uma tela. Tem até alguns inscritos que me perguntam se dá para colocar aquela telinha de galinheiro, aquela verde ou preta, sobre as placas. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso aí. Eu creio que dá também. Ou seja, é uma proteção que vai ter por cima das suas placas e vai ter aí uma boa resistência com alguns esbarrões ou pancadas. Então, é isso aí. Vamos lá. Pessoal, aqui vamos colocar massa acrílica. Massa acrílica é até melhor para áreas externas. Vocês vão pegar uma boa quantia e passar. Passar simplesmente por cima aqui, não vai dar muito certo porque a parte de baixo pode ser que não grude. Então, vocês vão fazer isso. Vocês vão passar por baixo. Peguem bem essas dicas, hein? É uma proteção aí a mais que vocês vão fazer sobre seus trabalhos com isopor. Vai dar uma boa. Agora vamos voltar à tela de poliéster. Veja. Ela já moldou aqui em cima. E agora vamos passar nesse outro lado. Mesmo procedimento. Bom, vamos pegar a manta e fazer isso e moldá-la aqui na superfície. Moldou ela aqui na superfície. Vocês vão vir com outra de mão por cima. Veja. Vamos passar. Evitar deixar rugas. Bom pessoal, vocês viram que fácil. Já está a tardezinha. Eu vou esperar secar. No outro dia eu vou mostrar o resultado para vocês. Como o tempo está quente, amanhã na parte da tarde já vai dar para mostrar a resistência que deu essa manta de poliéster aqui. Então, fica a dica para vocês. São materiais que, depois da tela de fibra de vidro, tanto a tela de poliéster ou a manta de poliéster, são materiais mais baratos. Mas em conta aí que talvez possa ajudar vocês, que estão com o dinheiro curto, a fazer essa proteção sobre as placas de isopor. Tem que pôr proteção. Não importa se a placa é T3, T4, mais dura, tem que pôr a proteção. Porque qualquer pancada vai danificar a placa de isopor. E vocês não querem isso. E depois, com as interpéries, o sol mesmo, vai acabar danificando mais ainda. Ainda mais se vocês forem fazer esse trabalho do lado externo da sua casa. Então, a proteção com algum tipo de tela é muito importante. É isso aí. E vamos esperar secar e eu vou mostrar o resultado para vocês. Pessoal, é isso aí. Estamos no outro dia e eu vou mostrar para vocês o resultado desse trabalho que eu fiz aqui com uma manta de poliéster. Pessoal, e ficou muito bom. Deu uma resistência, é claro, deu uma proteção e agora pode fazer qualquer trabalho por cima. Pessoal, é isso que vocês vão fazer. Ok? Não deixe suas placas de isopor pura. Não deixe suas placas de isopor sem proteção, não. Faça uma proteção aí, nem que seja com uma tela mais fina, uma outra opção aí, para dar uma proteção a mais. Por quê? Apenas passar massa acrílica, massa corrida ou argamassa, qualquer pancada vai trincar, vai afundar, vai trincar e vocês vão ter problema. Então, a tela é muito importante. Eu vou mostrar para vocês isso aí. Vamos lá. Pessoal, veja só. Eu vou mostrar aqui para vocês. Apertando aqui, veja a resistência que ela dá sobre a peça de isopor. Sobre a placa de isopor. Agora, veja assim. Olha. Olha. Apertando com a unha. Marcou tudo. Apertando com a unha. Olha a diferença. Olha. Bom pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês um trabalho que eu fiz com a tela de fibra de vidro. Aquela tela mais grossa. Veja pessoal, aqui um trabalho que eu fiz com a tela de fibra de vidro. Veja só. Eu passei aqui um produto emborrachado. Mesmo apertando, veja, ele vai afundar. Mas ele vai voltar. Mas não chega a danificar a placa, perfurar nada. Então, por isso que é importante. Aqui nessa outra foi feito com a tela de poliéster. Como eu falei, veja. Uma tela mais fininha. Apertamos. Veja. Mas não danifica a peça. Daqui a pouco ela vai voltar aí. Ficar como estava antes. Agora, onde não tem proteção. Veja isso. Se cai alguma peça aqui. Pronto. Onde está com a proteção. Olha. Acaba queimando o dedo aqui. Mas não acontece nada. E na telinha de poliéster. Mesma coisa. Aonde não tem proteção. Aonde não tem proteção. Então pessoal. Está aí. Está explicado. Por que tem que ter a proteção. Pessoal. Pessoal. Vocês viram. Proteção. É bem-vinda. Em todos. Tipos de trabalho. Vocês tem que colocar uma proteção. Se não fizer proteção. Vai dar problema. Vocês vão fazer um reboco. Em sua parede. Vocês tem que colocar um aditivo. Um impermeabilizante. Uma proteção ali. Para a parede não absorver água da chuva. E dar problema no interior da sua residência. Na placa de isopor. É a mesma coisa. Vocês vão ter que colocar. Essa tela. Para dar uma proteção aí. E ter uma durabilidade aí. Durar por muitos anos. Pessoal. É isso aí. Gostaram do vídeo? Se gostaram. Deixe seu like. Se não são inscritos. Inscreva-se. Ative o sininho de notificações. Compartilhe esse vídeo aqui. Com mais pessoas. Para ajudar mais pessoas. Em seus trabalhos. Então pessoal. Era isso que eu queria passar para vocês. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Tenham um excelente dia. E até o próximo vídeo. Valeu.